O público PCD está passando por tempos difíceis. Se não bastasse em alguns estados a limitação do ICMS em R$ 70 mil, agora também foi limitada a isenção do IPI em R$ 70 mil. E fica cada vez mais difícil, para não dizer impossível, uma pessoa com deficiência achar um carro zero que atenda todas as suas necessidades dentro desse valor. Afinal, estamos passando por uma crise global onde tudo só aumenta para nós e o salário continua o mesmo. Por isso que aqui no canal começamos um novo quadro onde apresentamos projetos que visam o custo-benefício e que trazem um pouco daquela esperança de que a montadora tente adequar a versão de entrada desses modelos dentro do teto de R$ 70 mil que se enquadra para o público PCD. Hoje veremos um carro que já chegou na Índia, inclusive está fazendo um baita sucesso lá por conta justamente do seu preço baixo, chegando a gerar até fila de espera. Então, lembrando, se você não quiser perder esse tipo de vídeo, clique no botão se inscrever aqui embaixo. É de graça, você não paga nada e não perde nenhuma novidade aqui do canal. E bora conferir esse SUV. O próximo modelo inédito da Nissan aqui no Brasil será o Nissan Magnite, um carro que já foi apresentado na Índia em outubro do ano passado que foi feito em uma variação da plataforma do Quid. O Magnite é um SUV subcompacto que ficará abaixo do Kicks no portfólio da marca. O SUV na Índia custa aproximadamente R$ 499 mil, o que convertendo diretamente para o Brasil daria em torno de R$ 35 mil. Claro, nós sabemos bem que o Brasil é profissional em cobrar impostos absurdos, mas não tem como negar que o intuito do carro é o custo-benefício. Até mesmo por isso, ele se enquadra abaixo do Nissan Kicks, que também é um SUV muito conhecido no público PCD. O Magnite que tem 3,99 metros de comprimento, 1,76 metros de largura, 1,57 metros de altura e um porta-malas com 366 litros de capacidade. É uma das promessas da Nissan para 2022. Bom, nós acreditamos numa versão de entrada para a PCD, até mesmo por uma estratégia de marketing. Mas estamos na torcida para que a MP1034 seja recusada e a limitação do IPI não exista mais e volte tudo ao normal para o público PCD. Aí sim seria uma baita vitória. Diga aí nos comentários o que você achou do carro. Lembrando que a versão que apareceu no vídeo aí para a gente é a topo de linha. Então, uma possível versão PCD não teria muito dos equipamentos que foram mostrados. Lembrando, se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. É só clicar no botão e inscrever-se aí embaixo. Como eu disse, é de graça. Por hoje eu me despeço por aqui. Vou deixar passando aqui do lado da minha cabeça dois vídeos que eu acho que poderiam te interessar. É só escolher algum, clicar nele e eu te espero lá. Abraço! E aí E aí E aí